Música Dois caminhões ficaram danificados após mais um acidente registrado na manhã de hoje na LMG 877, mais conhecida como a Rodovia do Contorno. De acordo com informações de testemunhas, próximo a uma curva aconteceu o acidente entre os caminhões de terraplenagem e uma transportadora. Para evitar danos maiores, o motorista do caminhão de terraplenagem teria realizado uma manobra, saiu da pista de rolamento e só parou após invadir as margens da rodovia. A Polícia Militar Rodoviária não foi acionada para realizar o registro da ocorrência. Uma motorista perdeu o controle direcional e capotou o carro no final da manhã desta quarta-feira em frente ao parquinho infantil do bairro Vila Nova, na zona leste da cidade. De acordo com informações de testemunhas, chovia no momento do acidente. A condutora, que é uma senhora, não se feriu, mas precisou ser retirada do veículo com a ajuda de pessoas que passavam pelo local. Ainda segundo informações de testemunhas, a própria dona do automóvel acionou um guincho particular que retirou o veículo do local do acidente. Até o momento, não se tem informação se a Polícia Militar foi acionada para registrar o ocorrido. E o corpo de bombeiros combateu um incêndio em um veículo estacionado na avenida João de Moura Gavião, no bairro Bem Bastos, na zona leste de Poços de Caldas, na madrugada desta quarta-feira. O veículo ficou totalmente destruído. De acordo com informações dos bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 4h42 da manhã no endereço. O incêndio estava generalizado. Foi realizado o calçamento do veículo, um voyage, para depois combater as chamas. A Polícia Militar também foi acionada para atender a ocorrência. No endereço, testemunhas relataram à APM que momentos antes do incêndio no veículo, o proprietário dele teria discutido com outro homem no meio da via pública. Segundo a Polícia Militar, foi realizado um intenso rastreamento na tentativa de localizar o dono do carro, mas ninguém foi encontrado. O veículo, que ficou totalmente destruído pelas chamas, foi removido ao pátio credenciado pelo Detran. Legenda Adriana Zanotto